Já fazem três anos que estou acamado e dependo da minha esposa pra tudo. O que eu não esperava é que ela fosse se transformar nisso. Pedro, que eu tô passando aqui só pra poder te avisar, que hoje eu vou sair com aquele amigo meu do trabalho, tá? Então assim, não tem hora pra eu voltar não, tá? Então você precisa nem esperar. Todo dia você tá saindo com esse amigo do trabalho, né, Helena? Já faz muito tempo que ele tá vindo aí, tá buscando você na porta de casa. Parece que você esqueceu, né, Helena? Você tá me traindo, você acha que eu sou burro? Ai, que traindo, para! Você acha mesmo que eu mereço passar por isso, Helena? E eu mereço perder minha vida? Eu mereço perder minha vida? Pelo menos faz alguma coisa pra mim comer, não me deixa aqui com fome. Hoje eu não tenho tempo de preparar nada. Hoje você vai dormir com fome. Mas aqui, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar o seu dinheiro e contratar uma cuidadora pra cuidar de você. Porque eu já tô cansada, esse fardo não é meu, não. E é bom que você para de encher meu saco, tá? Boa noite. Ai, não é senhora. Oi? Oi, tudo bem? Tudo bem? É que tá precisando de uma cuidadora. Ei, menina, eu tive ótimas recomendações de você. Não vou nem te entrevistar. É o Eliane, seu nome, né? Vem cá que eu vou te apresentar o doente, tá? Ele é chato, vai ficar te chamando o dia inteiro, mas é só você dar um estranho pra ele comer, dar um remédio na hora certa, tá? Vem cá, Pedro, aqui, ó. Eu te falei que eu ia arrumar alguém pra poder cuidar de você. Não tô mais aguentando, né? Essa aqui é a Eliane, ela vai ser sua cuidadora. Oi, Eliane. Ai, bem feita. É bom que agora eu vou ter paz. Cuida dele aí, tá? Eu quero te pedir, se ajeita, eu explico os remédios. Tchau. Nossa. O que você deseja, Pedro? Graças a Deus, Eliane. Eu tava desesperada pra ter alguém aqui nessa casa. Tem três dias que eu tô com a mesma roupa e ontem eu fui dormir com fome. Eu preciso muito de você. Pode deixar, Pedro. Eu vou cuidar direitinho de você. Seja o que você precisar, eu tô aqui, tá bom? Muito obrigado. Pedro. Cadê o cartão de crédito? O meu cartão de crédito tá estourado. Cadê o seu? Pelo amor de Deus, Eliane. Você acabou de comprar no meu cartão de crédito semana passada, agora eu quero comprar de novo. Tá, mas eu tô precisando de roupa e sapato. Aí você tem que prestar pra alguma coisa. Gente, mas todo dia você compra uma roupa nova. Onde tá o seu cartão? Por favor, Eliane. Não gasta no meu dinheiro mais, não. Meu Deus do céu. Agora só porque é um inválido eu tenho que andar feia. Um inválido eu estou dividando. Cadê o cartão, Pedro? Cadê o cartão? Maravita. Nossa, Pedro. Como é que você aguenta isso? Você tem que fazer alguma coisa. Ai, Eliane. Isso foi por tantos anos. Mas pode ficar tranquila. Ela já tá com os dias contados. Tá bom. Alô, Adriano. Eu tô com uma urgência. Eu preciso que você bloqueie todas as minhas contas bancárias e todos os meus cartões de créditos. Tem como fazer isso agora? Então tá bom, obrigado. Quem que ele tá pensando que é pra poder bloquear o cartão? Esse alemão de merda. Ele vai se ver comigo. O seu inválidozinho de merda. O que que você fez com os cartões que estão todos bloqueados? Eu bloqueei tudo. Agora você não leva mais nenhum tostão meu. Que? Bloqueou? Sim. Olha pra você. Dá até vontade de rir. Mas você depende de mim pra tudo. Você tá achando que não vai me dar dinheiro? É aí que você se engana. Eu não dependo mais de você pra mais nada. Eu já tenho uma pessoa pra me dar carinho e atenção. Quem? Williane! Oi. Williane, eu estou apaixonada por você. Será que eu sou merecedor de todo o seu carinho? Sério? Olha aqui. Olha ela. Você acha que ela vai dedicar o tempo dela? Eu não aceito. Como assim aceito? Sim, ele só não pode andar. Mas ele tem qualidade que poucos homens têm. Ah, então vocês dois estão com um casinho, então, né? A pobreza, a cuidadora e o invasco. Vamos ver até onde isso vai dar. Ai, ai. Pode ficar tranquilo. Eu vou cuidar de você. Eu tenho certeza disso. Valorize quem te trata bem. Eu tenho certeza disso. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.